Eu tenho Eu tenho ruas no meu peito Caminhadas de uma noite Sombras zombando da forma Com que desenho o teu nome Sombras zombando da forma Com que desenho o teu nome Lanço meus gritos sem voz Sobre a costa flor pura Penetra os dedos diamante Na noite apenas tua Penetra os dedos diamante Na noite apenas tua Mordo sim já as palavras De romances já perdidos Desejos, sonhos, saudades Se traduzem em sentidos Desejos, sonhos, saudades Se traduzem em sentidos Abro o meu peito doente Da raiva como te espero Do largas à nostalgia Das noites em que te quero Do largas à nostalgia Das noites em que te quero Amém? 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 Obrigado.